E aí pessoal, e nós voltamos para Ace Attorney, em um caso que parece não ter fim, mas com sorte vamos terminar a investigação dele hoje, então... Espada, abre a boca! Não há justificativa para o que eu fiz. Dois anos atrás eu usei provas falsas para ganhar um caso. Isso é tudo, e nada do que eu fizer mudará esse fato. Mas você não sabia, não é? Quer dizer, não sabia que as provas eram falsas? Com o Departamento de Polícia e o Ministério Público compartilham uma relação de confiança. Se perdermos essa confiança, corremos o risco de perder tudo. Os erros do Departamento são meus. São minha responsabilidade como membro do Ministério Público encarregado. Essa verdade permanece imutável independentemente de qualquer justificativa que eu inventar. Senhor Espada... Eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Me diga, então, como eu fiquei assim? Se tem outro alguém preso dentro de mim? Nem o Eduardo consegue conter esse tipo de emoção. Ok, ó. Enquanto a audiência de amanhã, talvez... Você está rápido para a audiência de amanhã, Eduardo? Primeiro o julgamento do ano passado e agora é esse. Tudo o que você faz é se preocupar comigo. Para ser franco, você está me dando bastante raiva. Olha, eu quero te ajudar. Mas, Senhor Espada, o senhor não pode desistir do julgamento assim. Amanhã será meu último dia. É tarde... Oh, fuck. Eu pulei. Aposto que é com isso que os meus superiores contam. Nunca imaginei que aquele caso voltaria para me assombrar desse jeito. Como assim? A lista de provas. Ela parece curta demais. A maioria das listas tem pelo menos o dobro do tamanho. Ela só tem metade do tamanho das listas normais? Que estranho. Depois desse E-Saú Lampião ser assassinado, eu me tornei o promotor do caso. Após não ter sido parte da investigação, mas sabia bem o que tinha que fazer. Usaram as provas que me forneceram para provar a culpa do suspeito. Era a única coisa em que eu pensava naquela ocasião. Falando nisso, a gente viu uma foto que foi tirada naquela época, ainda agora. Ah, aquela foto. Tinha alguma coisa estranha nela. É, né. Tinha e eu... Ainda estou para reparar isso. Podemos contar de novo o que aconteceu naquele dia. Ah, droga, eu devia ter mostrado a foto. Tá, depois eu mostro. No dia que o espetorobô Fim foi assassinado. Vocês estavam participando das cerimônias da lega... Não, na delegacia, certo? Eu nunca gostei desse tipo de cerimônia. Mas tive que comparecer a essa. Por que você recebeu esse prêmio? Ah, não é como se aqueles sendo premiados pudessem evitar comparecer. Eu terminei o meu trabalho no escritório pela manhã. E então segui para o departamento. Terminou o seu trabalho? Sim. Só algumas papilares que ainda estavam para assinar. Não planejava voltar ao gabinete naquele dia. Ou pelo menos... Não, até me pedirem para trazer um certo objeto. Trazer um objeto... Isto. Ah, é mesmo? O Sr. Gentili pediu para o Sr. Guardar isso, não foi? Pediu, sim. Foi uma das provas de um caso de seis meses atrás. Ele me pediu para levá-lo de volta ao Ministério Público. Essa foi a mesma história que ouvimos ontem. Então você voltou para cá, para o Ministério Público, a pedido do Sr. Gentili? Correto. Ah... Ah, legal. Deixa eu apresentar aquela foto que eu tinha dito. Porque eu acho que ela é muito importante para o Eduard. Quer dizer, pelo menos para eles prosseguirem nisso daqui. Porque eu sei. Eu sei o que tem de errado nessa foto. Vocês já estão vendo ali, não é? Eu aposto que sim. Esse retrato estava exposto na parede do gabinete do Gentili. Promotor de Saúl Lampião. Ainda estava começando a ganhar destaque no mundo jurídico. A foto parece ter sido tirada no dia em que ele recebeu o seu troféu de promotor do ano. É... Um troféu bem mais bonito que o meu... Fala nisso. Tem uma coisa me martelando. E o que é? O troféu que o seu Lampião tem nas mãos é... Meio diferente do seu. É... Você tem razão. Ah, sim. Agora eu me lembro. Você lembra do quê? Essa era a aparência oficial do troféu de promotor até dois anos atrás. Há toda uma história por trás da sua aparência. Uma história? Parece interessante. Poderia contar pra gente... Eu não tô nem aí pra essa história, mas... É bem simples. Contradição. É nisso que o troféu se baseia. Hã... Muito intrigante, eu devo dizer. Essa premiação se originou de um antigo conto chinês. Na língua chinesa, a palavra contradição se escreve com dois caracteres. O primeiro significa alabarda. E o segundo, escudo. Já ouviu essa história? Cônia. Quem? Eu? Ah... Claro! Todo mundo conhece ela. Mas conta mesmo assim pra ela e pros meus viewers. Pois bem, então. É óbvio que já no meu livro de advogado... Há muito tempo, no reino Shu, vivia um mercador de armas. Um dia, ele apresentou perante um rei de dois produtos. O primeiro era uma alabarda que dizia a ele que era capaz de perfurar qualquer armadura ou escudo. O segundo era um escudo que, segundo ele, era capaz de conter os ataques de qualquer arma. Espera. PROTESTO! Essas afirmações contradizem uma outra! Muito perspicaz da sua parte. O que é natural, afinal. Você já conhecia essa história, não? É, claro que sim! Mas sim, é como você disse. As descrições das duas armas se contradizem. Quando o rei chamou atenção a isso, o mercador ficou sem palavras. E assim nasceu a palavra chinesa para contradição. Hã? Ah, entendi agora! As cores danificadas e a arma quebrada simbolizam... Exatamente! Simbolizam os dois produtos do mercador. Caraca, que da hora! A história termina com o mercador incapaz de retrucar. Mas está em nossa natureza analisar questões até se poder alcançar suas conclusões. Mesmo quando o resultado é tão repugnante quanto o desse caso. Nossa, muito obrigada, Sra. Espada! Eu aprendi uma coisa nova hoje! Mas isso é curioso. Se isso é verdade, então... Por que você só recebeu o escudo? Hã? Isso vocês terão que perguntar ao Sr. Gentile. Dois anos atrás, ele tirou a metade alabarda do troféu. Aminão Gentile, o chefe de polícia. Hum! Isso é muito suspeito, de fato! Mas, bom... Tem uma coisa que me chamou mais a atenção ainda. Antes da gente sair aqui... Aquele papel que ele jogou fora no início... É, eu ainda me lembro dele. Será que ele estava escrevendo antes da gente entrar? Vamos, Sr. Veríssimo, para dar uma olhada! Ah, tá doido, garoto! O Eduardo tá bem ali, de olho na gente! É! Extrai ele que eu dou uma olhadinha! Vai! Vai, vai, vai! E aí, Eduardo? De boa na lagoa! Eita! Aquele não explotou o gaspar lá fora! Caraca, moleque! Ele tá caindo! Um momento! Primeiro eu vou ver o que essa jovem está fazendo e gatinhando nos meus pés! Uh-oh! Ele nem olhou, caramba! O quê? Carta de... E-e-e-eso! E-e-eso! Já que é tão difícil assim para a senhora italiana, eu leio para vocês. Está escrito, Carta de Isoneração. Ué? Ah! Isoneração? Você não pode estar falando sério! Eu cansei, Veríssimo. Sinto como... Como se alguma coisa dentro de mim estivesse... Tivesse morrido. Mas, Senhor Espada, nada do que aconteceu foi culpa sua! Eu conheço muito bem o caminho qual trilhei. Não preciso que vocês reiterem. E o caminho qual eu trilhei não tem sido um caminho justo. Eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. E ninguém mais deve me perdoar também. Nossa! Pior que eu acho que ele está falando sério mesmo. Uh-oh! Senhor Veríssimo, você tem que fazer alguma coisa, por favor! Não assine essa carta do... Talvez eu possa usar em alguma outra ocasião. Que... Que horror! Eu não pegarei isso como uma prova. Eu tentaria dar um tapinha nas costas do meu amigo Eduardo, mas eu tenho muito mais coisa para fazer. Então, se me der licença... 24 de fevereiro, Ministério Público, estacionamento... Oi, com licença. Oh! Oi! Ângela! Aceitam 100 gramas de rásbife. Senhorita Ângela! Acho que acabaram as marmitas, não é? Curioso você, ó. Como se fosse a primeira pessoa que tirou o leite das tetas da vaca. Não vê com essas analogias assim, cara. Mas eu preciso admitir, eu... Nunca imaginei que você iria reviver aquele caso. Todos os envolvidos nesse julgamento tinham alguma relação com o exigente SL9, sabe? E não é só isso. Como o crime ocorreu no mesmo dia em que as provas daquele caso estavam... Meu Deus, fiquei sem... Marcadas para serem realocadas. Eu me recuso a acreditar que seja tudo mera coincidência. Certo, Ângela? Não está se esquecendo de uma coisinha. Sabe? Aquela coisinha que, por acaso, eu acabei testemunhando. O momento em que... O momento em que Luana esfaqueou o Espírito do Bonfim. Pode revisitar o passado o quanto quiser. Não vai mudar o que eu vi. Rós-bifo foi feito para ser saboreado lentamente. O ódio que a Sertão Ângela tem pela Luana. Céu, senhora. Ele também nasceu... Dois anos atrás. Será que ela vai nos falar agora o que ela sente pela Luana? João Trevaz. Um nome que eu não vou esquecer tão cedo. Aham. Por seis meses nós ficamos caçando ele. A pressão era tamanha. Ainda assim, eu acho que nunca me senti tão viva como naqueles dias. Eles eram mais intensos do que um prato de pimenta malagueta. Mas coitado do Jacó Lampião. Ele deve ter passado os maus desbloqueados. Por causa da morte do irmão dele. Aqueles dois eram muito próximos. Depois que Saul morreu, alguma coisa possuiu o Jacó. E ele ficou desesperado. Ver o Jacó naquele estado deve ter deixado ela ainda mais desesperada. Ela? Luana Ciel. A minha irmã? Os melhores investigadores de todos foram carregados do caso da CL9. Naturalmente eles eram liderados pela dupla lendária. A Luana e o Sr. Gentili. Tá legal. O que você tem pra me falar dessa dupla lendária? Vai, desembucha! Damião Gentili e Luana Ciel. O Gentili chefiou a investigação com a Luana como braço direito. Eles eram os melhores. Eles resolviam todo tipo de casa juntos, não é? O magnetismo de Damião Gentili em particular era quase surreal. Magnetismo? Fala de suas habilidades para atrair provas. Ele arranjava as provas mais incríveis que podia imaginar para seus casos. Provas incríveis? Qual isso você quer dizer? Ah, claro. Mesmo naquela época, todo tipo de boato circulava sobre ele. Mas ninguém tinha coragem de questioná-los sobre antes. Ou sobre eles. Ela deve estar falando das provas forjadas. Naquele tempo, todos admiravam a Luana. Todos os inspetores queriam ser que nem ela. É mesmo? Com certeza. Incluindo a mim mesma. Sinceramente, eu era mesmo uma boba. Ela odiava sujeira de qualquer tipo. E sempre ficava de olho nos outros espetores. Por isso, ela ficou tão preocupada com o Jacob. Seu Lampião. Quando o irmão do Jacob foi assassinado, foi como se ela mesma tivesse perdido um irmão. Se não fosse por ela. Duvido que o Jacob teria conseguido se recuperar do choque. E é isso que faz tudo ficar ainda mais revoltante. Senhorita Ângela. E é por isso que eu nunca irei perdoá-la. Por que ela ficou tão fria depois disso? Eu sei lá. Desembucha sobre o que você tem pra falar ainda. A dupla lendária era o motivo pelo qual nós mantínhamos a investigação de pé. E é por isso que ficamos tão chocados com o que aconteceu. A senhorita quer dizer da falsificação de provas? Não me entendam mal. João Trevaz teve o que merecia. Mesmo assim, era óbvio que as provas apresentadas no tribunal eram manipuladas. Do nada apareciam objetos que a nossa equipe nunca encontrou. E outros eram suprimidos. Mas se você não tem provas de que realmente fizeram alguma coisa legal... Eu sou uma boa prova. Do que aconteceu. Depois do caso, todos menos o bom fim, fomos dispensados em nossos cargos. A maioria sem nem receber uma explicação. E aí, Luana Tcial foi transferida para o Ministério Público e virou a Procuradora-Geral de Justiça. Ela sempre quis fazer parte do Ministério Público. Nada é tão simples quanto parece ser. O quê? A Luana Tcial estava só sendo usada. Como uma peça no tabuleiro. É o que eu acredito. Ela estava sendo usada? Do que você está falando, mulher? A Luana foi transferida para o Ministério Público faz dois anos, certo? Sim. Foi graças à influência do renomado Damião Gentini, chefe de polícia. Chefe de polícia. Pois é. Com o mérito de ter resolvido o caso da Série 9, ele garantiu essa posição. Só ficou faltando uma coisinha para ele controlar. Que é? E depois disso, nada mais ficaria em seu caminho. Ao Ministério Público. Como é que é? Está dizendo que... Foi por isso que a Luana foi transferida? Ele queria... Se ele tivesse controle sobre a Procuradora-Geral de Justiça, teria sobre o próprio Ministério Público daqui. Esse deve ter sido o objetivo dele desde o começo. Mas como ele iria controlar a Luana? Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Desde o fim daquele caso, ela nunca mais foi a mesma. É uma conclusão bem lógica se chegar. Que deve ter havido uma razão para essa mudança dela. Enfim... Até que enfim estou perto de chegar no fundo dessa loucura toda. Obrigado, Senhorita Ângela. Escuta o que eu digo, novato. É preciso mais do que só ingredientes para cozinhar pratos de primeira. Espero que você seja um chefe melhor do que eu fui. Pode deixar. Eu sei fazer um curry que ninguém mais aqui sabe. E é hora de provar isso. Ah... Talvez no centro de detenção eu deveria falar com a Luana antes. Só por garantia. Não tem nada para falar com ela. Não tem. Ok, então. Deixa para lá. Vamos para o departamento de assuntos criminais, então. Eu tenho uma coisa para fazer aqui. Delegacia. Departamento de assuntos criminais. Ah! Ah! Vocês voltaram! Oi, Gaspar. Você ainda está aqui? Oh, pera! Eu preciso de chancar 150 cópias desse processo aqui. Fazer um cafezinho. Fazer xerox. Eu estou virando um MC! Oi, oi? Você é funkeira, gara, espetor? Eu acho que não. Ele deve estar querendo dizer como o mordomo do café. Ah! Ah, tá! Esse MC! Eu admiro a persistência de vocês, mas a resposta continua sendo não. Ah! O que ele está falando? Eu não lembro. Já faz muito tempo que o texto não posta nada. Eu não vou no chão. Vocês entraram na sala do Gentili. Ponto final. Eu não posso acabar perdendo o emprego. Essa sala é a última cena do crime do Incidência Série 9. Eu preciso dar uma olhada nela. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer para que ele mude de ideia. Olha, Emma. Eu geralmente diria que a conversa é sempre a chave. Mas nesse caso em específico, eu acho que eu tenho uma prova muito importante aqui. Em particular que talvez faça o nosso querido espetor Gaspar querer abrir a boca. Não é mesmo, senhor amiguinho do Espada? O que é esse papel amassado aí? Papel amassado. Eu não acredito. O senhor Espada não pode estar falando sério. Ele nunca está falando sério. Eu não acredito que forçaram ele a uma coisa dessas. O senhor Espada realmente se sente responsável por tudo que aconteceu. Quando eu conheci ele, eu me achava que ele era frio que nem gelo. Mas agora eu sei que não é assim. Ele confiou em nós, inspetores. Para fornecer a ele boas provas. E a gente... Nós traímos a confiança dele. Inspetor. Está resolvido. Eu já me decidi. Mas... Toma. Leva o meu crachá. Não podemos fazer isso. Se alguém descobrir... Não vou só mandar o senhor preencher o registro do item perdido. É, vai ser bem pior. Olhe para mim. Não é segredo para ninguém que eu sou um cara fora do baralho. Além do que, eu... Sou amigo do senhor Espada. Dependendo de como esse caso terminar, eu... Também já era. Espera aqui. Então, pelo menos, me deixe fazer isso. Pelo senhor Espada. Certo, inspetor. Muito obrigado, eu acho. Depois não vai reclamar, tá bom? Trachado Denis, enfiado no bolso. Eu acho que essa escolha de palavras não foi muito boa para essa ocasião, já que eu tenho, mas talvez tenha sido de propósito. Enfim... Está na hora. É agora, senhor Veríssimo. Uh-oh. Uh-oh. Funcionou? Funcionou. É! Olha o órgão aí. Umas coisinhas que eu já reparei dali do lado, mas... Se a gente for pego agora... Espetor Gaspar, já era. Se isso acontecer, eu conto com vocês para me tirar dessa. Uh-oh. Ai! Ah! Ah, não. Eu fui acertado de novo. Ela achou que eu era o Gasparzinho. Ah, piada repetida. Desculpa, eu pensei que o senhor fosse um fantasma. Fantasma bem grande e sólido. Eu sou Gaspar, não, Gasparzinho. Eu não sabia que dava para bater em fantasmas também. Ah! Espetor Gaspar! O que você está fazendo aqui, andando de fininho atrás da gente? Eu não estava andando de fininho só. Fiquei preocupado que fosse dar alguma zebra. Aí eu resolvi vir também. Se você ia entrar, então para que nos deu o crachá afinal? É! Crachados deles amassados no bolso até ficarem visíveis. Ah! Ai, não faz isso com o meu crachá, mano! Eu digo chapa. Desculpa, regionalismo pegou forte aqui agora. Eu quase nunca tenho a oportunidade de entrar aqui. Por isso eu decidi dar uma olhada com meus próprios olhos. Além disso, a gente está junto nessa treta, chapa. O senhor realmente quer ser demitido, não é? E se tivermos sorte, eu não vou ser. Vamos! Bora ver o que a gente consegue achar. Eu estou com mau pressentimento. É, eu também. Ah! Está legal. Então... O que tem aqui no cofre? E... Um cofre? Hum! Dá uma palavra mergulhada em intriga. Ah! Se você diz... Eu não entendi. Parece que é preciso inserir uma senha nesse painel para poder abrir ele. Hum! Ok. Eu acho que todo mundo sabe. O número de sete dígitos. Eu acho que todo mundo sabe bem qual é. É? Não é segredo nenhum. Você sabe? Eu tenho um palpite. Ah! Já sei! Quer tentar botar minha data de nascimento? Ela é... Não, não. Não precisa não, Gaspar. Eu acho que o jogo já deixou bem óbvio que dia é. Aliás, que número é essa senha? Eu não acho que seja o seu aniversário. A não ser que ele seja no dia... 77? De 77? De 1977? Ou 1777? Melhor dizendo. Ahá! Foi fácil demais. Alguém chama o Célvich aqui? Porque isso está muito fácil. Bingo! Eu jogo bingo há séculos. Qual número você digitou? Foi a data de nascimento de quem, meu chapa? Não, não acho que foi data de nascimento nenhum. Foi só o último número de matrícula do registro. O quê? O número do diretor misterioso que entrou na sala aquele dia. Isso quer dizer... 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7? Aquele número? Dessa vez eu acho que faltou um 7 aí. Só pode significar uma coisa. Esse é o número do seu gentile. Mas e aí? Alguém vai olhar o que tem dentro? Ah... Eu posso olhar. Eu faço essa pelo time, galera. É dinheiro? Quanto de dinheiro ele tem aí guardado? Olha só, é um... Ahá! Eu sabia! Quer dizer, eu não sabia mais. Ahá! Esse fragmento me parece familiar. Onde foi mesmo que eu o vi? Tem mais uma coisa aqui dentro. Hã? O que é isso? Parece uma peça de roupa. E é de couro. Pera. De couro? E dessa cor? Isso aqui é uma marca de mão, não? Aí! Eu já vi um cara usando uma camisa feita disso. Eu acho que foi o seu gentile que criou o design. Ah, não. Eu acho que não. Mas eu sei quem usou. Ah, era só uma teoria. É só isso. Não tem mais nada no cofre. É o que parece. Ele tá vazio agora. Um pedaço de pano com uma marca de mão e... Um caco de uma xícara quebrada. Parece ser provas. Parece ser provas. Pois é, mas... A menos que você consiga provar que tem relação com o caso, eu não vou poder deixar que vocês levem ela, não. Ah! Afinal, é meu emprego que está em jogo aqui, chapa! Que ótimo. Eu vou ter que provar a relevância que... Ah, se eu quiser levar isso... Como esses dois objetos estão relacionados ao incidente desse L9? Ahn... Vai, tem que ter alguma coisa que a gente possa mostrar para o inspetor? Eu tenho, de fato. E eu sei como esses dois objetos se relacionam, mas... Bom... O pedaço da... Da parada mais do que o outro. Mas eu sei o que o outro também significa. Bom, é esse vaso, não é? Eu vou ter que apresentar ele para o gaspá. É o mais óbvio a se fazer. O espetor gaspá... Poderia dar uma olhada nesse vaso? Eu lembro de quando eu, você e a Ewen... Estavam juntando os cacos dele. Ah, bons tempos. Mas está meio cedo para sentir isso. O vaso era uma prova daquele caso, não é? Era sim. Um dos cacos do... SL9. Ele não refresca a sua memória. Sabe? Esse caco que a gente acabou de achar. Está falando desse aí? O que estava no cofre? Sim, esse mesmo. O que estava no cofre. É! Por que eu gosto de fazer essas vozes para... A ficha finalmente caiu! Agora o que você disse, me fez pensar em uma coisa. Deixa eu ver se encaixa. Está legal, vamos juntar os fragmentos. Me dá esse carro aqui. Eu vou tentar fazer isso. Manda ver, meu chapa. Mostra aí para a gente o que o novato é capaz de fazer. Seu veríssimo, está aqui a cola. Se eu conseguir remontá-lo... Eu poderia provar... Que o seu argentino estava ocultando provas. É! Bom, lá vai. Ok. Não deve ser mais difícil. É só um pedaço. Imagino que eu tenho que rotacionar tudo. Porque senão o jogo não teria muita graça. Se fosse só dar um girinho. Então aí está. O vaso completamente montado e... Isso não parece um padrão de sangue. Hã? Que estranho. Quer dizer que o seu argentino escondeu esse cargo de vaso propositalmente dentro do seu próprio cofre? Ah! Ou seja, ele ocultou uma prova do incidente SL9. Mas... Aí, gente. Dá só uma olhada nisso. O que foi? Esse cargo que você botou agora. Ele está diferente dos outros. Hã? Está falando a marca? É! Então! Tem um troço vermelho nele. Não parece respingo de sangue. Parece como se fossem dedos sangrando. E esfregados ali. Um troço vermelho. Hã? Isso é sangue? Ah! Duh! Mas já dava para saber que era sangue desde o outro. A parada é... Quem foi que fez isso com sangue? É... Eu não entendo! Por que o seu argentino esconderia isso no cofre? Vaso estava... É muito estranho. Isso daí parece uma marca feita com um dedo. Como se tivesse alguém tentando desenhar com o seu próprio sangue. Mas ao mesmo tempo tinha muitos respingos do lado. Esbarramento escondendo de sangue. Posso fazer uma pergunta, meu chapa? É claro que pode, gente. Quase que eu chamo ele de gentile. Vocês só vieram aqui para dar uma olhada, não é? Porque é uma das séries do crime da série 9. Quer dizer... Esse é o único motivo para vocês terem vindo aqui, não é? Ah... E também porque o jogo me mandou, mas... Vocês acham que... Ah... Não, vocês não iriam. Não! Não! Não tem como! Deixa pra lá. Não se preocupa com isso, não. Legal... Ah... Oh, vamos continuar a investigação, então. É! Pode devagar aí, meu chapa! Que... Que foi agora? Quando alguém falar que... Não precisa se preocupar, é pra você se preocupar, sabe? Não dá pra deixar pra lá assim tão fácil. Ah... Foi mal... Esse cara tá começando a me irritar. Ah... E aí... O que é que tá te preocupando? Vocês não acham que... Seu gentile... Ah... Possa ser um suspeito? Acham? Ah... O quê? Seu referência, ele tem razão. O que a gente acha dele? Eu acho que ele é mais suspeito do que qualquer outro, mas... Não me é gentile. Enfim, chegamos a isso. O que eu acho dele? Talvez seja melhor eu não falar o que eu sinto. Pelo menos não por hora. Não vem você me ignorando de novo. Eu só tava pensando, cara. Qual é? Tá. Mas antes de se quer me preocupar em falar mais com você, deixa eu... Apresentar uma coisa que tá me incomodando até agora aqui. E ver se isso... Me traz alguma... Pera, cadê? What? Ah... Cadê? 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 Será que é isso? Bom, isso ali que tem a ver com aquela mancha. Quer dizer... Isso parece como se fosse extraído da mancha daquele tecido. Mas eu não sei se isso é realmente possível. Talvez com o material de impressão digital eu conseguiria fazer alguma coisa... Espetual Gaspá. Eu gostaria que você desse uma olhada nisso aqui. Ah... Eu sei o que é isso aí. Então vocês querem tirar impressões digitais, certo? Ótima ideia, Espetor. Tá bom, então. Olha eu tirar. Eu, hein. Ok. Por que não usamos o luminol em todo o vaso, afinal? O que foi? Por que você tá abrindo a mão pra gente? Olha eu tirar. As minhas digitais. Pera... Hã? Eu... Ah... Não são só os digitais que a gente quer tirar. É o quê? Espetor, não é hora de ficar fazendo graça, sabe? São duas da manhã e eu tô desinspirado pra postar um vídeo. Porque tá foda, mas... Estou me falando daquele tecido que encontramos. Ah! É, eu sabia. É aquele que tem uma marca enorme de mão, não é? Que era óbvio que era isso que você queria encontrar no digital. Por isso, credo. Não tem senso de humor, não. Tá legal. Tá bom, senhor Viríssimo. É hora da gente verificar as impressões digitais. É só espalhar o pó sobre um pedaço de pano. E aí você... Quando ele for absorvido pelos digitais, é só assoprar. Tá bom. Parece minha mãe, senhora. Nem precisa ficar repetindo isso. Tá bom, então vamos. Vamos logo acabar com isso. É só jogar pó aqui em cima. Ó, eu tenho que escolher um dedo. Caramba. Não era mais fácil jogar na mão inteira logo. Tudo bem, vamos lá. Tentando jogar pó. Tacando pózinho. Uma impressão digital. Tentei o meu melhor. Esse tipo de resultado não será nada bom para comparar, não é? É, parece que será... Dará pra conseguir um resultado mais nítido com essa digital. Vamos ver com outro dedo, talvez. É esse daqui. Uni do NT. Eu escolhi você. Eu não sei porquê, mas... Ahn... Acho que todos parecem iguais. Então, pra mim, tanto faz. O que eu vou tentar aqui? Jogando pó. E jogando pó. Ah, essa pior ainda. What the fuck? Caramba, não dá pra ver nada dela. Tudo bem. Third time is the charm. Ahn... O dedo do meio pra você, gentile. É bom que esse daqui seja verdadeiro. Ou... Que dê pra investigar. Opa! 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 Como o meu amigo... Dênis Sna... Não, Dênis Gaspardiria. Olha aí. Agora vai. Essa digital tá perfeita. Tá bom. Mais um pouco. Talvez aqui. Ahá! Agora é só descobrir. Oh, não é o Damião. What? Pera, se não é ele, então... Seria que... Wait. A Emma? Não. Como assim? Essa... Espera. Não! Isso faz sentido! Holy shit. Era exatamente o que eu tava pensando. Mas... Mas como? O que... O que é... É as impressões digitais da Emma? O que elas estão fazendo aqui? E aí, achou alguém? De quem são as digitais? Ah... Quer dizer... Eu acho que as digitais são antigas demais. Não estão delineadas o bastante, sabe? Não dá pra achar o dono. Pois é. Ah, que pena. Achei que eram as digitais de Trevax. Ei, Psy. Chapa. Dá um pulinho aqui. O que é que tá acontecendo? Por que tem digitais dela dentro do cofre do Sr. Gentile? Espera. Como você viu? E eu que sei... Vamos esconder essas informações da Emma. Pelo menos por hora. Hum. Toma. Talvez seja melhor você guardar isso. Ah... Eu sinto que se é exatamente tudo o que aconteceu aqui já. Esse pedaço de roupa de couro... Tá bem na cara, não é? Ainda mais com a mão dela. Ah... Isso daqui também pareceu suspeito, cara. São de verdade, não é? Essa armadura e essas armas. Pode apostar, chapa. Sr. Gentile, eu dei imitações. Primeiro órgão e agora essa armadura. Ah... Tem noção de quanto dinheiro público deve ter sido gasto nesse gabinete? O quê? Quer dizer que... É a gente que tá pagando por isso? Já deu. Imposto é roubo e eu não pago mais. É isso aí, Emma. Mostra pra eles. Você não paga imposto? Você é uma adolescente? Não importa, Fênix. Ela tá certa. Xiu. O que vocês falam? Sei lá, vai que o Sr. Gentile tá escondido dentro dessa armadura ouvindo a gente. Eu acho que ele já teria saído e nos apunhalaram com essa espada, mas tudo bem. Eu não acho que ele caberia nela. É, também tem isso. E mesmo se coubesse, não teria como sair dela. Esse é um outro problema. Eu tô falando sério, vocês. Não tem noção de como aquele cara dá medo. Ok. O que mais tem pra ver aqui? Essa mesa, talvez. Caramba, olha só o tamanho da mesa do Sr. Gentile. Olhando nela. Quando a gente entrou aqui agora há pouco, Ah, são vocês. Sr. Gentile. Ainda baixou o papel, estava lendo e colocou sobre a mesa. Ah, pera, cadê o papel? Pera, é um papel de provas? Pera, era aquele papel do Eduardo. O que ele tava lendo? Isso aqui parece... Uma lista de provas. É, o papel que a gente viu na sala do Eduardo. Uma lista de provas. É, mas na maioria dos casos, essa lista tem o dobro do tamanho. Pera lá. Ei, olha só o nome do caso. Ah! Incidente, é Série 9? O que será que você tá fazendo aqui? Espera aí, inspetor. O que foi que você disse? Eu disse... O que será que isso... Não. Sobre a lista de provas. Ela costuma ter o dobro do tamanho. Pois é. Acho que pra esse caso eu não tinha muitas provas. Não. Uma lista de provas com metade do tamanho normal. Ah, eu sabia. É a mesma lista. Ou pelo menos é o mesmo caso. Estamos lidando com a mesma situação aqui. Mas que a outra metade da lista estaria fazendo aqui? Pera. É a outra metade? What the fuck? Eu sabia que o seu gestinho deve estar escondendo alguma coisa sobre aquele caso. Eu sou muito estupro. Mas é o que parece. Então essa é a outra parte da lista. Eu não acredito. Meu Deus. Acabou. Conseguimos todas as provas. Se antes estava difícil e nós parecíamos estar chegando perto da solução, agora está mais claro do que água. Só tem que ler essa lista. Essa foto eu vou tirar naquele dia fatídico. O Dink, João Trevais, fugiu da sala do interrogatório e tentou matar a Ema. Depois que recebeu o troféu, o Sr. Lampião tirou uma foto aqui. E em seguida foi junto com o Sr. Gentil e interrogaram Trevais. Não posso querer nem fazer ideia de que estaria morto poucas horas depois. Você acha? Eu acho que ninguém espera que isso aconteça, mas é. Deixa eu ver. Eu posso ir agora, sei lá, ir lá pra falar com a Luana. Eu tenho muito o que falar com ela, cara. Por favor, me dá. What the fuck, Luana? Tá, calma. Talvez. Eu não falei tudo o que eu tinha pra falar com o Gaspar. Eu falei. Mano, pra onde eu vou aqui? Eu tô perdido. Eu falei com todo mundo. Eu acho que eu não falei com o Gaspar tudo. Calma lá. Pra cá, né? Ele tá aqui ainda. Gaspar? Gasparzinho, você tá aqui. Ahá, eu sabia! Aquela mesma lá do outro lado da sala. Ela era da sua irmã? Pera, eu tô falando com a Ema, não com o Gaspar. Era. Foi nela que eu esperei a Luana chegar. Naquele dia, dois anos atrás. Alguém mais usa ela hoje em dia? Ah, não. Essa sala é todinha do seu gentilho agora. Ele tem uma política rigorosa de preservar a cena do crime, sei lá. Que razão estranha pra deixar ela aqui, né? Ele deixou ela aí com uma forma de aviso pra gente. Pra ficarmos sempre alertas. Ele mesmo disse isso na festa do ano novo. Caramba, cara. Bom, bem que ele tinha bebido bastante. Tá bom, entendi. E desde que a Luana foi embora, ninguém toca mais na mesa? Só o seu gentilho. E a moça da limpeza que vem aqui toda manhã. Ainda assim, já se passaram dois anos desde o incidente. Não é possível que ainda tenham reestado pistas nela. E aí? Eu ajudei de alguma forma? Com certeza. Graças ao seu crachá, a gente pode... A gente pode obter ótimas provas. Uh-oh. Isso é meio cruel de se dizer, não acha? Digo. Que se não fosse pelo crachá dele, ele teria sido totalmente inútil. Não é mesmo? Ou sobretudo? Ah, não. Ai, meu Deus. Senhor gentile! Não achávamos que o senhor voltaria tão cedo. Não é isso que se fala numa hora dessas, Fênix? Felizmente, eu sou um homem que acredita em sinais. A caminho da minha reunião, eu olhei pela janela e vi um cachorro vira-lata esbarrando em um pós. Foi quando eu me lembrei de um certo inspetor. O que? O senhor está falando de mim, senhor? O que isso tem a ver? Bom, receio que terei que pedir a todos vocês que se retirem. Tá bom, a gente já estava de saída mesmo. Sim, senhor. Desculpa. Ah! E... Sobretudo... Eu, senhor? Deixe seu crachá antes de sair. Não vai mais precisar dele. Mas, senhor... Saia da minha frente! Saia, senhor! Serra os caras... Bom, aproveitando a deixa, a gente também vai indo. Espere! Você, a única do trio sem cabelo espetado? Ah, quê? Não vai embora ainda. Eu, senhor? Moistaria de falar com a senhorita. Mas, eu ainda não sou uma investigadora científica necessiada, eu... Já, você, do cabelo espetado. Você pode ir. Senhor Veríssimo! Não! Tu não vai me... Ele me afaz toda a emo? Eu não acredito. Escuta aqui o chapa, eu... Falei mil... Não, dez mil... Um milhão de vezes. A saúde do chefe de polícia é 200% restrita. Mas, não... Você tinha que ir e se infiltrar lá, não é? Não foi o senhor que falou que não estava mais nem aí se fosse demitido ou não. É, mas... Se eu soubesse que essa coisa toda ia dar nisso... Eu nunca tinha dito aquilo! Agora que eu vi a prova que o senhor Gentili está escondendo no gabinete... Eu acho que finalmente estou começando a juntar as peças. Mas por que é que ele nunca falou disso por todo esse tempo? Isso está estranho demais. Ei, chapa! Você está me ouvindo? Eu vou tentar apaziguar as coisas com o senhor Gentili de novo. Falou, chapa! Tá legal. Depois disso, a Emma me contactou, dizendo que a polícia queria fazer mais perguntas pra ela. E que, portanto, estaria ocupada demais pelo resto do dia. Droga! Pera, eu vim pra cá... Eu sabia que eu ia ter que falar com a Luana! Conta aí agora, qual é a boa? Entendi. Então, o Damião chamou a Emma para algumas perguntas. Não adianta perder tempo pensando nisso. Amanhã será o dia final do julgamento. Eu sou determinado a fazer tudo o que eu puder pra defendê-la. E é isso! É por isso que eu estou aqui! Quer dizer... Mas eu já contei para o senhor tudo o que eu podia. Não contou, não! Tudo o que a senhorita me contou nesses últimos dias foi completamente vazio. Você não contou absolutamente nada de útil. Você tem certeza? Porque eu lembro bem de ter mencionado uma coisa bem importante. Uma coisa que eu contei para o senhor logo no início de tudo. Disse que fui eu quem esfaqueou o Inspetor Bonfim. Cala a boca, Luana! Sabe de uma coisa? Eu acho que eu finalmente descobri. Eu sei quem se esconde por trás dessas suas palavras. É! A Nini treinou o senhor com maestria. Chega a dar inveja. Eu sei. Parece que o Eduardo tinha razão. O Eduardo? Depois que o senhor se convence de que sabe de uma coisa, ninguém consegue contrariá-lo. O termo adotado por ele foi cabeça dura. Se não estou enganada. Essa é a minha chance de fazê-la contar o resto da história. Tá legal, Luana! Desembucha! Finalmente chegamos a isso. Devo admitir que eu fiquei bastante perplexo no começo de tudo isso. A senhorita insistia em ser a culpada. Mesmo com total falta de provas incriminadoras. Foi aí que eu entendi. Não é que a senhorita esteja evitando falar, mas sim... Não pode falar! Dever a um certo indivíduo. Que teoria intrigante. Um certo indivíduo. E o senhor acredita que eu esteja... Protegendo essa pessoa? Protegendo? Não. Pra mim está mais pra... Medo. Se eu não estiver enganado, a pessoa em questão pode tê-la persuadida a ficar calada. Acho que todo mundo sabe quem é, não é? Então diga, senhor Viríssimo. Quem seria essa pessoa? A pessoa que está supostamente... Me botando medo. Qual o nome dela? Eu nem precisei mover o cursor. Ele está bem aqui. Damião Gentili. De 65 anos! Caceta! Então, senhorita Tiel! Eu acertei! Senhor Viríssimo. Você está dirigindo a procuradora-geral de justiça. Não esqueça do seu lugar. Eu vou entender isso como... Ainda não estou pronta para abrir o bico não, querido. Eu peço desculpas. Por favor, conte-me mais a respeito do que o senhor acredita ter descoberto. Pode deixar. Quanto ao Damião Gentili, éramos parceiros até cerca de dois anos atrás. Mas eu o respeitava como o inspetor. Mas se ele é tão responsa... Mas se ele é tão responsável assim, por que tentaria esconder os próprios crimes? Os... Crimes dele? A senhorita e o Eduardo serão devidamente interrogados pelo que fizeram. Mais especificamente, por esconderem e forjarem provas. Naturalmente. São ambos crimes bem sérios. Mas por que é que o nome do Damião Gentili nunca é citado? Senhor Gentili? O chefe de polícia? O Eduardo não sabia da verdade por trás das falsificações. A única pessoa que poderia ter adulterado as provas era... Eu. Eu tinha acesso às provas. Pois era a vice-comandante daquela investigação. É verdade, mas além de você, havia outra pessoa. O Damião Gentili. Você sabe bem disso, Luana? Se quer acusar o senhor Gentili, vai precisar de muito mais do que meras palavras. Mostre-me uma prova de que o senhor Gentili fabricou provas naquele caso. É pra já. E eu tenho ela bem aqui. O vaso instável. Eu achei isso dentro de um cofre na sala do senhor Gentili. Esse caco de vaso e esse pedaço de pano. E sabe o que eles são? Provas do incidente SL9. Eu... Você o que, Luana? Quem estava escondendo provas era ninguém menos do que o próprio Damião Gentili. E agora me diga, por que a senhorita está levando toda a culpa pelo que ele fez? Tô xê, senhor Veríssimo. Sua teoria está certa. Eu não posso desobedecer das ordens do chefe de polícia. Mesmo que signifique ser condenada por homicídio. Mas por que não? Faça-me um favor, senhor Veríssimo. Acha mesmo que eu posso responder? Três dias atrás, naquela hora, eu não tinha escolha se não cooperar. O dia do assassinato de escritor Bonfim. Ou talvez fosse melhor dizer... Seguir ordens. É. É um termo mais adequado do que cooperar. E quais eram essas ordens? Eu não posso me contar os detalhes. Ah, qual é? Mas posso dizer que... Recebi uma certa ordem aquele dia. Preciso que você se livre do corpo do Bruno Bonfim. Ele estará dentro do porta-malas do carro do Eduardo Espada. Pera, ele já estava morto, então... Acabou. Desvendamos o caso. Como se respeitava. Apesar de todos acreditarem... Não foi a senhorita quem matou o inspetor Bonfim. Correto. Calma lá. Eu estava tentando remover o corpo de dentro do carro do Eduardo. A tranca do porta-malas já havia sido quebrada. E eu encontrei a arma do crime enquanto inspecionava o corpo. A arma do crime? A faca do Eduardo? Ela está dando todos os detalhes que ela disse que não daria. Não. Quando eu achei o corpo... Era esta faca que estava cravada nele. A faca do Cinecino 9? A do João Trevais? Pera. Faz sentido agora. Eu não podia deixar aquela faca ali. Então eu atirei e cravei uma faca diferente nele. A faca do Eduardo Espada, certo? Exatamente. Mesmo ele já estando morto, minhas mãos tremiam só de pensarem em esfaqueá-lo. E por isso eu acabei cortando a minha própria mão por acidente. Por isso as ataduras de sua mão direita... Não, isso a gente já sabia. É. E parece que eles ter caído um pouco de sangue nos sapatos da vítima também. E foi aí que... Tá tudo sendo explicado! Que ela me viu cravando a segunda faca. A senhorita Ângela... Ele já estava morto nessa hora, então. Mas... Por que a senhorita precisava tanto esconder a faca do Trevais? É! Pera, será que... Eu já sei porquê. Deu muito trabalho para... Enfim... Declararmos o caso do Trevais como concluído. Já estava tudo acabado. Eu nunca mais queria vê-lo sendo reaberto. A minha intenção era prevenir isso a qualquer custo. E... Por isso a senhorita escondeu a faca do Trevais? Mas ele já estava morto! Quer dizer, ele estava preso! Ah, eu utilizava para matar o inspetor Bonfim. Era uma prova do caso do João Trevais. Se essa informação vazasse... O que com certeza aconteceria... Os repórteres cairiam em cima. Só teria sido uma arma do caso usada. Mas no fim das contas não seria o João Trevais nem nada do tipo. O caso não seria reaberto. Por isso que você enrolou ela no cachecol... Não, não faz sentido! Não quero o escapamento do carro do Eduardo. Exato. Foi então que eu liguei para minha irmã. Para explicar o ocorrido e pedir para ela... Esconder a faca que estava dentro da peça do carro. A senhorita pediu isso para a Emma. Não queria que ninguém na polícia descobrisse o que tinha acontecido. Não é à toa que a Emma é tão confiante. Quanto à inocência da Luana. Falando em telefonemas... Teve outro naquele mesmo dia que me deu um mau pressentimento. Um mau pressentimento? A verdade é que... Após receber essas ordens do Sr. Argentine... A primeira coisa que eu fiz foi fazer um telefonema. Uma ligação para o oficial Jacó Lampião. Para o Lampião? Para que ligar para ele numa hora daquelas? O inspetor encarregado do estilete SL9 havia sido assassinado. Eu queria manter esse detalhe em segredo. E para isso eu precisaria da sua ajuda. Além da Emma. Ele era o único em quem eu podia confiar. Ou pelo menos... Foi o que eu pensei naquele momento. Mas... Pelo visto ele... Resolveu fazer arte por conta própria após a ligação. Quer dizer... Quando ele... Querendo evitar que o caso morresse... Ele resolveu tomar medidas próprias. Isso foi ele! Cara! Que genial! Se disfarçando de espetor Bonfim para tentar roubar a prova. Mano! Ele já havia roubar o crachá. Mas parece que ainda havia decidido... Que iria invadir a sala de provas. Que não havia decidido. Depois de receber o telefonema. Quasequer dúvidas que ele tivesse... Deviam ter se evaporado. Então foi seu telefonema o responsável pelo incidente da sala de provas. Cara! Tá tudo explicado! Receio que isso seja tudo que eu tenha para contar. E você disse que não entraria em detalhes. Mas Luana! O senhor conquistou o meu respeito, senhor Veríssimo. Como advogado. E como investigador. Agora, por favor. Não se adentre nessa questão na audiência de amanhã. Ha! 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 Até parece! A audiência de amanhã. Só há um jeito de acabar com os conflitos internos dela. Eu preciso chegar ao fundo disso! É. O verdadeiro assassino do espetor Bonfim. E o que realmente aconteceu no escritório do seu Gentile, dois anos atrás. É isso. Tá tudo finalmente se conectando. E o que realmente aconteceu no escritório do espetor Bonfim, dois anos atrás, 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 Obrigado.